Uma casa foi destruída pelo fogo na rua Paranavaí, no bairro Beira Rio, na noite do último domingo. Vizinhos que acionaram o corpo de bombeiros informaram que o sinistro pode ter sido causado, possivelmente pelo proprietário da residência que é usuário de entorpecente. A gente deslocou o R58 e o ABT-012 para o local, já na Avenida São Paulo já dava para ver de longe as chamas da casa. Assim que chegamos no local, de imediato a gente começou a resfriar a casa do lado que era de madeira e a casa de alvernaria. A casa de madeira começou a pegar fogo na sua parede, do lado da casa que estava sendo incendiada. De imediato a gente extinguiu o fogo da casa de madeira, não pegou fogo nela toda, então foi uma coisa controlada. Resfriamos a casa também de alvernaria. A casa que foi pedido para a gente se deslocar até lá no local para extinguir o mesmo fogo dela, ela já estava toda consumida em chamas, mas conseguimos terminar de extinguir o incêndio. Fizemos o rescaldo do local para não ter reincidência do fogo. O corpo de bombeiros agiu rápido e realizou todos os trabalhos para conter as chamas, mas infelizmente não foi possível evitar que a casa fosse destruída, pelo fato que era de madeira. A polícia militar foi acionada para localizar o proprietário da residência, mas não foi encontrado. O proprietário da casa ao lado, que é de madeira, diz que acordou com o barulho do fogo. Estava dormindo, aí eu só escutei uns trondos, daí eu acordei, já saí para fora, já pedi o socorro dos vizinhos, aí já ligaram para o bombeiro, já vieram. Mas a minha casa aí correu muito risco de ser queimado, mas graças a Deus foi tudo certo. Alguns pertences da casa de Eliseu foram retirados para evitar que fossem queimados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho